O Grave faz tom e a bunda dela bate, 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 bate O Grave faz tom e a bunda dela bate, 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 bate So, e aí na nga. Então, quando eu me desculpe, eu me desculpe porque... E aí, muitas pessoas me apoiam. E os meus followers. Então, eu disse que... Meu account é só o que eu consegui, mas os meus followers são... They stay still So, ito yung IG ko Follow nyo na lang Kung hindi mo pa nafollow So, yun yung IG ko Follow nyo na lang Kung hindi mo pa nafollow Send DM na lang E aí E aí Cala-Nya Siguro Cala-Nya Siguro